Eu, Patrick, te recebo, Mariana, homíscola, e prometo ser fiel, amarte e respeitarte, a alegria, a tristeza, a saúde da doença, são desigios da nossa vida. Música 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 Eu, Mariana, te recebo, Patrícia, amores fiel, amarte e respeitarte, Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.